Oi gente, tudo bom? Eu sou a Jess, do Jess and Lady. Seja bem-vinda de volta a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as minhas leituras de setembro. Bora lá? Bom gente, pra ser bem sincera, eu pensei que eu não tinha lido muito nesse mês de setembro, mas depois que eu fui fazer a minha contagenzinha, eu percebi que eu li sete livros, fora outros dois contos que eu não contei aqui como leitura, porque foram contos pra faculdade. Um deles também foi pra faculdade, mas eu acabei contando aqui nessa pilha de sete livros que eu li aqui através do Kindle. Assim gente, esse mês de setembro ele foi um pouco conturbado pra mim, bem no iniciozinho, eu não queria ler nada e aí eu fiz um desafio. E o desafio foi sete livros em sete dias. Assim gente, eu falhei miseravelmente nesse desafio, mas eu consegui finalizar duas leituras de sete, então tô no lucro, não tem problema nenhum. O primeiro livro que eu finalizei, mas não foi desse desafio, foi esse livro aqui da Nella Larsen. É isso mesmo, Nella Larsen, de passagem, eu ganhei de presente da Isa, muito obrigada Isa. E foi uma leitura muito, muito, muito interessante, assim, porque trouxe vários aspectos e teorias que eu não sabia, eu desconhecia completamente, principalmente essa definição, definições raciais nos Estados Unidos, elas são bem diferentes das definições raciais que a gente tem aqui no Brasil. A Irene e a Claire são duas amigas de infância, que elas não se veem faz um bom tempo mesmo, porque o pai da Claire veio a falecer e acabou que ela foi morar com as tias, então ela perdeu um pouco desse contato com a Irene, com a família da Irene, com as pessoas que ela conhecia lá no Harlem. Essas duas mulheres são mulheres negras de tom mais claro, então elas, em alguns momentos, as duas acabam se passando por brancas, então tem muito sobre essa discussão racial, eu acho que também as duas personagens, elas são muito complexas, cada uma tem uma história muito bem contada, uma história muito bem redonda, e também eu acho que a personalidade de cada uma é completamente diferente. Então, assim, a Claire vai fazendo coisas assim que a Irene não concorda, ela se casa com um homem extremamente racista, e esse livro aqui, ele foi publicado em 1920, ele faz parte daquele Harley Renaissance, e assim, esse livro é muito, muito bom, então eu indico bastante, e ele é bem curtinho, ele tem 163 páginas, então vale super a pena de você conferir, é da editora do Selo Pingo e da Companhia das Letras. O segundo livro que eu finalizei nesse mês, que já foi do Desafio 7 em 7, foi Tristão e Isolda, essa edição aqui da Martine Claret em capa dura, muito fofa, gente, e ele originalmente também foi escrito em versos, aqui a gente tem no formato de romance, eu achei super bacana essa questão de romance, achei muito interessante como a Martine Claret colocou algumas fotografias, ele é bem curtinho mesmo, 166, 167 páginas, a degramação é realmente ótima, é uma edição que vem com fitilho, muito bonitinha, gente, uma lenda medieval celta de amor, mas assim, gente, é uma lenda também muito trágica, ela é trágica, mas ela também chega a ser cômica, porque os dois personagens fazem de tudo, eles mentem assim, de cara lavada, assim, porque eles chegam assim, ah, você fez tal coisa? Não, eu? Como eu posso ter feito uma coisa dessa? Não, eu e ela? Não, a gente jamais ficou junto, e tipo, eles estão juntos há um bom tempo, sabe? E eles ficam mentindo pra todo mundo, e é muito, e em alguns momentos acabou sendo muito engraçado, porque você sabia que eles estavam juntos, e eles não, e eles inventavam várias desculpas, gente, isso foi um ponto muito engraçado da história, sabe? Mas é uma história trágica, porque essa história influenciou muito o Hamlet do Shakespeare, com certeza, então se você já leu o Hamlet do Shakespeare, você vai gostar muito desse livro aqui. O segundo livro que eu li do Desafio 7 em 7 foi Cidade Aberta e Cidade Fechada, do Ricardo Ramos Filhos, esse livro aqui da editora Record, gente, esse livro de crônica, incrível, gente, muito, muito, muito bom, tem aqui a fotinho do autor. Esse é um livro de crônica muito curtinho também, ele tem o quê? 111 páginas, então... Eu gostei muito, gente, porque assim, ele vai falar sobre bastante aspectos da cidade de São Paulo, mas não apenas isso, sabe? Porque eu acho assim, eu sou do Norte, e é muito interessante, porque algumas leituras cotidianas daqui do Norte, elas não são tão divulgadas, elas não chegam tanto em outras regiões do Brasil, e assim, às vezes isso acaba me chateando um pouquinho, sabe? Ler bastante sobre São Paulo, sobre Rio, sobre outras regiões do Brasil, e não ler sobre a região daqui da qual eu moro, do Norte. E eu tinha acabado de ler esse livro de crônicas aqui, que vai falar um pouquinho de São Paulo, então foi muito interessante pensar sobre isso, sobre essa questão dos nossos livros aqui do Norte, do Nordeste, não chegarem em outras regiões do Brasil, né? Não serem tão lidos, ou talvez serem vistos apenas como livros regionais, diferente, por exemplo, desse livro aqui, que vai falar de São Paulo, mas ele não é visto como maneira... não é visto como um livro regional, que você vai ler, assim, ah, pra você descobrir sobre São Paulo, ou algo assim, sabe? Então eu acho que fiz essa reflexão, e eu acho que acordei bastante, e eu pretendo ler mais livros aqui de Belém. Mas esse livro aqui, gente, de crônicas, eu gosto muito de livros de crônicas, e eu sinto que esse livro de crônicas, ele fala sobre São Paulo, mas ele também fala principalmente sobre a época da pandemia de Covid-19. E foi um livro que me tocou bastante, porque foi um momento conturbado pra todo mundo, e foi um momento de você ficar realmente recluso, então eu acho que são partes da nossa vida que acabam sendo sensíveis pra gente de alguma maneira, sabe? Então eu sinto que esse livro, ele conseguiu conversar comigo dessa maneira, sobre esse sentimento de estar passando por aquele momento, sabe? Então eu sinto que esse livro, ele consegue muito bem conversar com você sobre isso, e por isso eu gostei muito, muito, muito dele mesmo. O quarto livro que eu li, na verdade, foi um conto, um conto bastante longo, que foi Bartley, o escrevente, gente, do Herman Melville, o autor de Moby Dick. Eu li aqui no meu Kindle, e assim, gente, eu vou deixar uma fotinho aqui. E esse conto, gente, foi assim, meio... meio conturbado, sabe? Ele é um conto, assim, interessante, é um conto bastante monótono, não sei. Talvez por eu ter lido em inglês, eu não entendi certas coisas do livro, mas depois da aula eu consegui entender vários aspectos do que o autor tava querendo me dizer, do que o autor... A proposta, realmente, do autor, do Melville, mas não é uma escrita, gente, que me fez falar assim, nossa, eu quero ler Moby Dick, sabe? Talvez eu leia Moby Dick no futuro, mas não foi um conto, assim, que me instigou a ler outros livros do autor, mas é um conto muito interessante. Agora, passando pros livros, outros livros que eu li, outro livro que eu li foi Promise Boys, ou Todos os Olhos em Nós, do Nick Brox. Nick Brox? Nick Brox, eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, mas é um livro da galera record, é um thriller, gente, essa escola é só pra garotos, e a gente vai ter esses três personagens aqui como personagens principais, porque o diretor da escola morreu, e, assim, esses três garotos, eles tiveram desavenças com esse diretor no mesmo dia. Assim, gente, eu senti que o autor, ele conseguiu me conquistar com esse thriller, sabe? Porque até as últimas páginas, eu não sabia quem tinha sido a pessoa que tinha feito o assassinato, né? Faltava 30 páginas pra terminar o livro, e eu fiquei assim, meu Deus, quem será que foi, sabe? Mas é muito interessante, porque esse autor, ele também vai conversar com a gente sobre questões raciais, porque dois personagens, são dois personagens negros, e um é de descendência latina, de El Salvador. Então, ele vai trazer bastante sobre essa questão da sociedade, como a sociedade vê esses três garotos, esses três jovens, mídia, como foi a questão familiar, como foi as pessoas ao redor deles, que recebeu essa notícia de eles serem, né, os três suspeitos de ter assassinado o diretor da escola. E é interessante também, como a escola, só pra garotos, tem uma proposta de ajudar crianças, e ajudar jovens que estejam em situações, assim, consideradas situações de risco. Então, os três moram em locais que não são tão bem favorecidos. E eu sinto que o autor, ele conseguiu conduzir muito bem, falar muito bem sobre esses três personagens. Eu senti que os três personagens, eles tinham, assim, uma complexidade, uma personalidade muito boa, assim, sabe? Então, você consegue, realmente, conhecer os três personagens. E eu achei muito interessante, porque cada um tem uma realidade completamente diferente da outra. e isso, eu acho que foi muito bem conduzido pelo autor. Então, é um thriller, gente, se você gosta de thriller, é um thriller muito bem escrito. Ele tem, o quê? 292 páginas. Então, é um thriller bem curtinho. Eu li em dois dias, porque eu queria ler logo tudo, e eu queria descobrir quem tinha feito o que fez, entendeu? Esse é o problema. Se eu pego um livro de thriller, eu fico, assim, pensando sobre o livro, sabe? Eu fico, assim, meu Deus, quem será que foi que fez aquela coisa? E aí, eu fico refletindo muito. Então, livros de thriller, gente, pra mim, é muito fácil de maratonar. Porque eu sou muito curiosa, sou muito fofoqueira, sabe? Outro livrinho que eu li foi esse aqui, da Virginia Woolf, que eu amei, gente. Esse livro aqui, eu fiz várias marcações, profissões para mulheres e outros artigos feministas. E a gente vai ter várias resenhas da autora, que ela publicou em jornais sobre vários assuntos que, né, vertem pra questão feminista, sobre a questão de profissões pra mulheres. Então, se você gostou de um teto todo seu, você com certeza vai gostar desse livrinho aqui. Ele é bem curtinho também, gente. Aqui ele tem o quê? 106 páginas. Bem curtinho mesmo. A diagramação é muito boa. A folha é branca, mas, assim, não me incomodou nem um pouquinho, porque é uma folha branca, assim, muito... muito tranquila. É um livro muito bom, eu recomendo bastante. Agora, gente, o último livro, que foi um favoritado, com certeza, foi da nossa leitura conjunta, 100 anos de solidão. chegou no fim. Gente, assim, quando chegou na metade do livro, eu já tava com saudade dos personagens... Não dos personagens, né? De Macondo, porque é dos personagens, assim, só a Úrsula Salva, e é isso. Poderia terminar o vídeo falando assim, só a Úrsula Salva. Leia um 100 anos de solidão. Fiz muitas marcações, gente, com esse livro, ó. Gente, 100 anos de solidão, ele tem esse título, assim, de clássico da nossa literatura latino-americana. Porque, sim, porque quando você lê, tudo faz sentido. Assim, gente, o plot final não foi tão plot, porque eu já imaginava o que iria acontecer, mas, assim, em nenhum momento estragou o plot final, em nenhum momento estragou o livro. Esse livro, gente, tem muitas e muitas camadas. Nada que o autor coloque aqui no livro não faça sentido. Ele coloca tudo o que ele coloca, por mais assuntos polêmicos que sejam, ele coloca nesse livro com um propósito. Não é uma coisa que não existe, não é uma coisa que ele vai tratar de uma maneira qualquer. Ele trata de uma maneira muito, muito, muito bem pensada mesmo. Eu acho que todos os elementos que 100 anos de solidão se propõem a falar, ele fala de uma maneira muito genial, de uma maneira... Realmente, assim, gente... Gabriel Garcia Marques foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura e não foi, assim, por nada. Quando você lê 100 anos de solidão, assim, eu não li outras obras dele. Essa é a única obra que eu li dele, mas, assim, ele poderia ganhar o Prêmio Nobel só com 100 anos de solidão e tá tudo certo, ó. E é isso. Esse livro se tornou um dos meus favoritos, assim, da vida. 100 anos de solidão é um livro maravilhoso, eu recomendo muito, mas vá preparado, é um livro que tem muitos e muitos nomes, assim, José Arcádio e Aureliano, eles se repetem, mas não foquem no nome, foquem no que significa esses nomes, porque quando você entende, tudo faz sentido e aí a história vai realmente ganhando mais força. 100 anos de solidão é um livro incrível, eu proponho muito que você leia 100 anos de solidão, mas, assim, saiba que se você gostar de intercalar com outros livros, não vai dar certo, porque 100 anos de solidão vai sugar todas as suas energias e ele vai querer toda a atenção só pra ele. Mas eu recomendo muito, leia o 100 anos de solidão, é um livro maravilhoso, é um livro simplesmente incrível. E é isso, gente, essas foram as minhas 7 leituras finalizadas nesse mês. Assim, né, foi um saldo muito bom, olha, eu arrasei nesse mês, né, eu pensei que eu não estava arrasando, mas eu arrasei nesse mês e eu estou muito feliz. Nesse mês de outubro eu já estou lendo algumas outras coisinhas, quero fazer um vídeo também pra trazer aqui. E é isso, eu espero que você tenha gostado, se você já leu ou tem muita vontade de ler alguns livros que apareceu aqui, me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber disso, tá bom? E é isso, um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho